É que eu chegaria só onde eu vou levar uma balda. Olha, o que é que eu acho? Ah pá, sem estresse, sem problema nenhum. Não, não, não. É isso. Não, não, não vai demorar. Então, ok. 4 4 5 5 5 4 6 8 8 Atenção espalhada! As nossas unidades foram eliminadas! Algo localizado! Veio a você! Atenção espalhada! Muito bem! Atenção espalhada! Ah, porra! Atenção espalhada! Atenção espalhada! Atenção espalhada! Atenção espalhada! Alive! Puxei o... O crit! Beleza, Alive! O que é isso? O que é isso? Nice 4v1 Awesome E aí E aí E aí Vamos ensinar ele A questão bem sucedida Todos os inimigos foram eliminados Vamos Bom Jeste em nakal e foi Eu doc? E assim Fiu... É só acabar isto? Puxa... Ficou sem balas Ficou sem balas Eles estão acertando Não Ficou sem balas 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 MEP Ficou sem balas É acima de dois nas costas. Fiz-me merda nas costas. Pô, dá-se guarda para as granadas, caralho. Eu não entendi nada. É sério? Essa merda é dura. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão em trás, Sandy? Estão em trás. Ah, que medo. Não foi sucedida. O alvo foi destruído. O alvo foi destruído. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só faltava uma rolanda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Está a dar o barulho da tua sala. Um aí. Entrem para um A, entrem para um A. Ah Vic, sabes quem é que vou adicionar agora para ver se consigo... Olha o barulho, olha o barulho. Inimigos motorizados. Espere de plantar a bomba. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Missão bem sucedida. Todos os inimigos foram eliminados. Perfeito. Ok, ok. Estou bem sucedida. Todos os inimigos foram eliminados. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não. Obrigado.